Música Uma ótima tarde pra vocês, estamos ao vivo com o SBT e você, seja muito bem-vindo, agora meio-dia e 43. E olha, me fala uma coisa, como é que estão os seus exames? Tá tudo em dia aí? Qual foi a última vez que você fez um check-up? Que você foi ao médico, que você pensou aí, poxa, preciso fazer um exame de sangue, pelo menos, pra saber como é que tá tudo bem aí, né? Esse é um dos assuntos de hoje, já pega o papel, a caneta pra você anotar tudo direitinho aí, tá bom? A gente também tem um artesanato lindo pras crianças, você pode fazer pros seus filhos, pode até revender se você quiser, tá? Você vai aprender direitinho, passo a passo aqui com a gente hoje. E também o nosso querido repórter Daniel Fileto está lá agora no Hemocentro de Rio Preto pra mostrar como é que é fácil a gente se cadastrar no Redome pra ser um doador de medula óssea, já que a gente tá no Fevereiro Laranja, que é o mês de conscientização sobre a doença. Tudo bem, Dani? Boa tarde! Boa tarde, Mira, tudo bem sim? Eu gostaria já começar falando que se você que tá em casa, tem saúde, a família tá bem, levanta a mão pro céu e agradeça, porque tem gente que tá esperando por um milagre, realmente. Nós estamos no Fevereiro Laranja, como a Mira comentou, e é o mês de combate à leucemia, o câncer que afeta os glóbulos brancos. Agora, uma das formas de tratamento é a medula óssea, e eu já vou perguntar aqui pra líder de captação do Hemocentro de Rio Preto. Bárbara, o que a medula óssea tem a ver com o tratamento da leucemia? Bom, a medula óssea, ela é muito importante pra cura realmente da leucemia. A medula óssea, ela é o líquido gelatinoso que fica dentro dos principais ossos. Ela é a fábrica de todos os glóbulos, brancos, vermelhos, glóbulos de leucócitos também. E a medula óssea, quando não há sucesso no tratamento convencional da doença, que é a quimioterapia, a doença pode retornar muito mais agressiva do que inicialmente. Aí, então, é necessário o transplante de medula óssea pra poder salvar a vida dessa pessoa que está precisando desse transplante. Caso ache uma medula óssea com uma compatibilidade alta, a pessoa que está com leucemia pode se curar dessa doença? Sim, exatamente. O ideal é que seja 100% compatível. A chance de se encontrar um doador 100% compatível é muito rara. É uma a cada 100 mil pessoas cadastradas, né? Então, a procura de quem está precisando é intensa, tem pressa, né? Como a gente diz, é com muita urgência que eles precisam de um doador compatível. Com certeza. E pra pessoa que está em casa, está assistindo a gente, pra ter uma noção, quando você faz o cadastro da medula óssea, vai pro Redome, que é o Banco de Dados Nacional, e o mundo inteiro acessa essas informações, né, Bárbara? Exatamente. A coleta feita em qualquer lugar do Brasil é direcionada para o Rio de Janeiro, no Registro de Dadores de Medula Óssea, e é a nível nacional, podendo hoje o Redome Internacional fazer a consulta e assim vice-versa. Ou seja, você pode ser compatível com qualquer pessoa no mundo. No mundo. E aí a pessoa pode até doar a medula óssea e salvar uma vida pra pessoa fora do Brasil. Mas tem muitos casos dentro da família mesmo que pode salvar, não é mesmo? Sim, com certeza. A chance de compatibilidade entre irmãos, de mesmo pai, mesma mãe, ou seja, mesma característica genética, é de apenas 25%. Pra gente ter uma ideia o quão é difícil, né? Um a cada 100 mil a nível nacional e um a cada 1 milhão a nível internacional. Nossa, é muito rara mesmo essa chance de ser compatível. Por isso que é importante o máximo número de gente possível cadastrar. E o cadastro é super fácil. É só você ir até o Hemocentro, tem uma ficha que você vai preencher com os dados de contato, né? Também o termo de adesão. E aí você recolhe 5 ml de sangue, que é bem pouquinho, não dói nada e pode salvar uma vida, né? Exatamente. Nós precisamos de mais pessoas, mais genes diferentes, pra que dessa forma a gente consiga aumentar a chance mesmo dessas pessoas que estão precisando. É simples, basta preencher um formulário, como você mesmo informou, e coletar do braço, não é de nenhuma outra parte do corpo, da veinha do braço, 5 ml de sangue. Certo. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, mas vai continuar falando de uma das competências do Hemocentro, que é a doação de sangue, que não pode parar nunca, né? Eu gostaria que você relembrasse às pessoas quais são os pré-requisitos, tanto pra homem quanto pra mulher. Com certeza. Estamos percebendo agora no início do ano uma dificuldade maior em manter o estoque, porque tivemos os meses de festa, onde infelizmente aumenta-se a demanda, né? A gente oferece, atende a toda a demanda da região. São 37 instituições de saúde de Rio Preto e região. Dessa forma a gente precisa sempre manter o estoque em alta, pra gente conseguir atender a 6 mil solicitações. Os requisitos pra ser um doador são ter de 16 a 69 anos, lembrando que os menores devem estar acompanhados do responsável legal no dia da doação. Certo. Trazer sempre um documento oficial com foto pra realizar a doação. O peso deve ser acima de 50 quilos. Estar bem alimentado, não pode estar em jejum. Não tá em jejum. Não tem jejum. Sem alimentos gordurosos apenas. A gente pede pra que tenha uma alimentação bem leve no dia anterior e no dia da doação. Bebida alcoólica evitar por 12 horas também é importante. E estar em boas condições de saúde no geral. Não pode estar com gripe, resfriado, infecções de garganta, tomando alguma medicação mais específica pra algum tratamento. das demais medicações, pode ligar ou trazer o nome aqui pra gente vai avaliar pra verificar se aquela medicação pode. Porque tem medicações que não impedem, tá? Entendi. 2020 foi um ano bem atípico, né? A gente teve a pandemia, a covid. E aí que, por conta disso, a higienização aqui no Hemocentro é bem rigorosa. E aí que diminui totalmente as chances de alguém contrair a doença aqui, não é mesmo? Sim, com certeza. Estamos seguindo todos os protocolos criteriosamente. Questão de distanciamento, nós deixamos sinalizadas as poltronas que não devem ser utilizadas. A questão da higienização foi extremamente reforçada. Já era um ambiente extremamente limpo. A gente reforçou ainda mais. Tem a questão da utilização das máscaras, de higienização também das poltronas. E além disso, é um local onde nós recebemos pessoas saudáveis, né? O Hemocentro, apesar de ele fazer parte do complexo hospitalar, ele fica num prédio totalmente fora do ambiente hospitalar. Nós realizamos, então, esse protocolo bem criteriosamente para, assim, dessa forma, conseguirmos dar muita tranquilidade para que as pessoas venham nos ajudar com a sua doação. Com certeza. O protocolo é tão seguido que a gente não está lá no meio das doações justamente para ter esse distanciamento, né? Agora, e quem já teve Covid, ele tem alguma requisição a mais? Sim. Quem teve Covid, quem contraiu o vírus, teve o diagnóstico, deve aguardar 30 dias após a cura para poder voltar a doar. Quem teve contato com pessoas próximas, familiares, pessoas realmente mais próximas, devem aguardar 15 dias após o contato para descartar o contágio. Sim. Não estando contaminado, então, ele pode realizar a doação de sangue normalmente. E aí, em 2021, muita gente vai receber a vacina, se Deus quiser. Sim. E quem foi vacinado, também interfere alguma coisa na doação de sangue? Sim. A vacina, ela tem... Nós temos duas vacinas atualmente, né? Temos a vacina da Coronavac, do Butantan, e temos a AstraZeneca de Oxford. Sim. A Coronavac, são apenas 48 horas, recebeu a vacina, aguarda 48 horas e pode realizar a doação. Certo. A outra de Oxford, são 7 dias após a vacina. Entendi. Seguindo os critérios dos fabricantes do Reino Unido. Entendi. Aguardando, então, os tempos de cada uma das vacinas, aí pode fazer a doação de sangue normal e aí pode salvar vidas, assim como na medula óssea. Bárbara, muito obrigado, então, por todos os esclarecimentos. Só gostaria de ressaltar que o Hemocentro, aqui em Rio Preto, fica na Avenida Jamil Férias Kifuri, número 80. Funciona todos os dias, das 7 às 13 horas. E o site é hemocentroriopreto.com.br. Mira, é com você. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Bárbara, por todas as informações aí. Ficou muito claro que a gente pode fazer essa doação, tanto para a medula óssea, quanto doar sangue, né? Você viu aí, o estoque está baixo e depende da gente salvar o outro aí. Muito bem. E agora, nós vamos conhecer a história da Eluana. A Eluana, ela fez transplante de medula e ela destaca a importância do cadastro no redome. Vamos ver? Oi, pessoal. Meu nome é Eluana, sou da cidade de Monte Prasivo, interior de São Paulo. Eu sou um paciente oncológico, né? Transplantada há oito meses. Hoje eu estou viva, né? Por causa do meu primo, que ele se doou para mim. Ele foi meu doador. Foi ele que salvou minha vida, que doou a medula óssea para mim. Em 2015, eu descobri a locemia através de umas manchas roxas que começou a aparecer no meu corpo. Que foi sintomas, né? Manchas roxas no meu corpo. Senti muita fraqueza. Falta de apetite. Quando eu descobri a locemia, eu não consegui encontrar um doador pelo redome. O redome é um cadastro mundial, que é no mundo inteiro. E eu não consegui encontrar um doador 100% compatível. Foi feito campanhas. Graças à minha campanha, consegui vários cadastros de medula óssea. Para mim, não serviu nenhum cadastro, mas consegui, né? E sei que vou conseguir ajudar mais gente. Eu quero passar para vocês a importância da doação. A importância da doação de medula óssea. A importância da doação de sangue, de plaqueta. A pedula, a plaqueta e o sangue, a gente não se compra. A gente não encontra numa farmácia, não encontra em um mercado. A gente encontra em pessoas, em vocês. Hoje eu estou aqui viva por causa do meu primo, porque ele se doou por mim. Ele doou a medula dele. Mesmo sendo 50%. Ele doou e eu estou aqui viva. Luana, muito obrigada pelo seu depoimento. A gente quis conversar com ela justamente para reforçar a importância da gente fazer essa doação, né? Porque quando a gente está do outro lado, é muito difícil, né? Ficar esperando alguém aí para ter uma compatibilidade. Então, a gente pode fazer a nossa parte. Bom, eu recebo aqui hoje o doutor Rafael Raff, ele é clínico geral. Ele veio para bater um papo comigo a respeito dos exames de rotina que a gente tem que fazer anualmente. Mas só para a gente complementar, da importância de fazer o cadastro, né? E da doação, doutor. Você que tem o dia a dia nos hospitais, você sabe o quanto que é necessário, né? Boa tarde, Mila. Boa tarde. Para todos que estão nos assistindo, realmente é fundamental, né? A gente sabe que muitos pacientes precisam desse transplante e de outros transplantes também. E a doação é um caráter muito legal que acaba salvando a vida de muitas pessoas. E várias pessoas têm a condição de poder doar, né? Mas por falta de, às vezes, orientação, acabam ficando com um pouco de medo. Mas sem dúvida nenhuma, é um gesto de muita caridade. Não tem risco nenhum, né? Não tem risco nenhum, é super tranquila, como se fosse uma doação de sangue mesmo. Tá. Então, assim, é totalmente... Só fazer o cadastro. Exatamente. Muito bem. Gente, me fala uma coisa. De quanto em quanto tempo você vai ao médico? Vamos supor, você não tem nenhuma comorbidade, você não tem nenhuma doença, você está com a saúde aí ok, não está sentindo nada. Você para para, anualmente, talvez, fazer seus exames de rotina? Por isso que o doutor Rafael está aqui. Será que é importante a gente fazer esses exames? Doutor, quem está legal de saúde, não tem nenhuma dor de cabeça, é bom passar no clínico geral ou a gente vai falar que a gente está buscando pelo em ovo? Exato. Então, assim, é uma cultura que nós temos, né? A nossa população brasileira, principalmente, de não procurar o médico quando a gente está bem. A gente acaba procurando o médico quando tem algum sintoma, tem alguma queixa. Então, assim, quando descobre, quer descobrir alguma doença, quando algo está errado. Mas, na verdade, a gente precisa ir ao médico regularmente para fazer o que a gente chama de medicina preventiva, né? Então, a prevenção, ela é fundamental. A gente sabe que se você prevenir ou pegar no começo uma doença, poder tratá-la, poder... Você tem alta chance de cura e poder ter uma vida saudável ao longo da vida, né? Feito. Sendo feito o tratamento, né? Preventivamente, que é o que a gente... Conversamos ontem, acho que, aliás, a respeito disso, que tudo que a gente faz, né? É preventivo, a gente tem uma maior chance, né? Exato. Não tem jeito. E quem já tem alguma comorbidade... Eu queria você falar do tempo. Então, ok. Vamos falar duas pessoas. Aquela que não tem nada, mas que precisa fazer os exames, e aquela que já tem alguma doença e faz um acompanhamento. De quanto em quanto tempo essas pessoas devem passar no médico para refazer os exames? Então, as consultas, né? Toda pessoa que deve procurar o médico, as meninas, elas têm um fator que é a menaca, que é a primeira menstruação, que faz elas procurarem o ginecologista. Os meninos já não têm isso como uma rotina, né? Então, as meninas, elas começam já desde cedo, quando da sua primeira menstruação, a procurar o ginecologista para ter a sua orientação. Lembrar sempre também que uma consulta clínica, né? Uma entrevista bem feita pelo médico, um exame físico bem feito, e caracterizando os antecedentes pessoais dos pacientes, dos antecedentes familiares, vai te direcionar ou não para a necessidade de exames. Obviamente, para quem tem fatores de risco ou comorbidades, a necessidade de exames, ela se torna um pouco maior. Mas vamos pegar aquela pessoa que não tem nada, não tem nenhum histórico familiar de doença, não tem um histórico pessoal de nenhuma doença. Essa variação com exames, ela começa por volta dos 40 anos. Tanto o homem quanto a mulher. Nós destacamos na mulher a realização da mamografia a partir dos 40 anos de idade. Anualmente? Anualmente. Depois disso, anualmente. Então, a mulher, ela precisa procurar um ginecologista, ou mesmo um clínico geral, para fazer o seu exame preventivo de mamografia. A gente sabe que o câncer de mama é altamente prevalente na população. Feminina, obviamente. Não podemos esquecer que o homem também tem risco de câncer de mama. Mas é menor, né, doutor? É muito menor, é 1%. Então, é muito menor. Então, a mulher, ela precisa, a partir dos 40 anos, fazer uma mamografia anual. Certo. No caso do homem, também por volta de 40 anos de idade, ele precisa procurar o urologista. Adolescente, menino, não precisa ir ao urologista? Não, não há necessidade. Para olhar se está tudo bem, não precisa. Para ver que tem alguma alteração no seu corpo, no seu biotipo, em relação à pilificação e tudo mais, aparência, caracteres sexuais, masculinos, femininos, não há necessidade. Perfeito. Lembrando que algum problema de adolescência, a gente considera a busca de um ebiatra, que é o médico responsável pelo cuidado, pelo zelo dos pacientes adolescentes. Certo. Então, a mulher, a mamografia, a partir dos 40 anos, e você estava falando do homem. O homem procurar o urologista, a partir dos 40 anos de idade. Tá. Aí, destacando o exame, o teste, para rastreamento do câncer de próstata. Sim. Dentre eles, existe um teste sanguíneo, existe um ultrassom, e existe um toque retal também, que pode avaliar a consistência da próstata e tudo mais. Isso tudo são questões que devem ser discutidas com o seu médico. Perfeito. Da realização desses exames. E, obviamente, esse acompanhamento anual também, com o urologista, para fazer o rastreamento do câncer de próstata. E, gente, uma coisa... Pode completar, doutor. Ainda, em termos de rastreamento, em termos de exames necessários, incluindo aquelas pessoas que não têm nenhum sintoma, não têm nada, uma colonoscopia, também, para detectar, possivelmente, pólipos intestinais. Certo. Esse exame, ele deve ser refeito a partir dos 50 anos de idade, incluindo população masculina... Isso, homens e mulheres. E feminina. Perfeito. Há uma tendência até de antecipar isso hoje para os 40 anos de idade. Existe um outro teste também, que é solicitado, que é aquele sangue oculto nas fezes. Então, o sangue oculto nas fezes, ele consegue detectar os sangramentos microscópicos, que faz você pedir a colonoscopia. Entendi. Então, isso é, há 40 anos, um exame de fezes, para ver se tem algum sangramento. Mas, a partir dos 50 anos, se não deu nada, esse exame, ele deve ser repetido a cada 5 anos. A cada 5 anos. A colonoscopia. Perfeito. Agora, depois, no próximo bloco, a gente vai conversar a respeito dos exames mais comuns. Por quê? Porque tem muita gente que vai ao médico, já solicitando o exame para o médico. E não é bem assim, né? O médico é que vai fazer essa parte de ter a avaliação bem feita, a anamnese bem feita, para direcionar você para o exame correto, né, doutor? Perfeito. Vamos ver quem é que está com a gente aqui no WhatsApp. Agora, uma e um ao vivo. Vamos falar com o Adriano. Um abraço, Mira. Eu estou ligado na TV. Aê, Adriano. Um beijo para você. Obrigada. Monique, de Rio Preto. O Pedrinho gostaria de ganhar um oi da Mira, mas é lógico. Oi, Pedrinho. Tudo bem, lindo? Um oi para você. Muito bom, muito bom. Um beijo, Monique. Obrigada, viu? Um beijo para todos vocês aí. Não se esqueçam, depois, de dar uma passada lá no meu Instagram também, para você curtir as fotos, os bastidores e muito mais, tá bom? Arroba Mirafilizola. Uma e dois. Ainda hoje tem artesanato e muita coisa bacana. Não sai daí, não. Já volto. Aê, que quarta-feira gostosa, né? A gente está ao vivo aqui. Obrigada pela sua audiência de todos os dias. Lembrando que a gente tem o nosso WhatsApp, que é esse número que vai aparecer aqui embaixo, ó. E é a nossa comunicação direta, tá? Você pode mandar beijo, você pode mandar perguntas aqui para o doutor a respeito dos exames. Você pode mandar aí um abraço, mandar foto e muito mais, tá? Deixa anotado aí no seu celular para a gente conversar aqui durante o programa. Combinado? E agora eu quero apresentar para vocês o papel higiênico Folha Leve. Olha que legal, produto novo, gente. E ele é reconhecido pela sua dupla maciez, resistência e suavidade. Sabe por quê? Porque ele é produzido com matérias-primas de alto nível, 100% fibras virgens e tecnologia de última geração. Tudo isso garante muito mais qualidade ao produto, gente. Folha Leve é uma marca exclusiva da Destro Macro Atacado. Então você já sabe, né? Quando for ao mercado, pergunta lá, ó. Eu quero levar para casa o Folha Leve. Quero experimentar e eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Aproveita. Vamos lá conversar agora com a Jaqueline. Primeira vez da Jaqueline aqui no programa, né? A Jaqueline, ela é professora e também artesã. Tudo bom, Jaqueline? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E os exames estão tudo em dia aí ou a gente tem que anotar um pouquinho? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos aproveitar hoje para a gente deixar tudo certinho. Pegando umas dicas aí. Muito bem. Pega o ursinho ali para eu mostrar. Olha que fofura que a gente vai aprender a fazer hoje. Mas olhando assim parece tão difícil. Facinho, facinho, facinho. Olha que bonitinho, gente. Vamos aprender dois artesanatos hoje, tá? O primeiro deles é esse ursinho aqui. E depois a gente vai aprender a decorar aquele porta-treco, lixinho, porta-fralda, o que você quiser pôr ali dentro, não é? É isso aí. Olha lá, que é o branquinho ali. Eu vou mostrar a foto depois, se vocês estiverem no ponto aí com a foto da caixinha decorada, a gente coloca para ver como ela vai ficar. Olha lá que amor, vai ficar assim, que linda. Olha lá, curti. Combinando com o ursinho aí, tá bom? Então você pode revender, você pode fazer aí se tiver uma gravidinha na tua família e já quiser fazer, não é? Já fica bonitinho. Pode usar para dar de presente para os amigos. Além de fazer uma rendinha extra. Não é? É. Muito bom. Antes da gente começar, eu vou passar para vocês a lista de material aí. Eu quero que você tire uma foto da televisão para você saber tudo o que você vai precisar para o artesanato de hoje, ok? Primeiro, para fazer o ursinho, tá? Você vai precisar de feltro, mais ou menos 20 centímetros. Manta acrílica, 30 centímetros. 40 centímetros, tesoura, linha, uma meada, né? Tecido, 40 centímetros e cola de tecido e também a cola quente. Super baratinho tudo. Tira a foto aí. Olha lá. Muito bem. Boa. Depois eu passo o que você vai precisar para a caixinha, tá? Isso aí é para o ursinho. Vai precisar de um molde, né? Vamos lá. É isso aí. Nós vamos precisar de um molde. Normalmente, eu já dobro o tecido para fazer ele duplo. Assim, eu faço uma vez só o desenho mais. E recortam isso. Quem não tem muita prática, pode fazer, né? Se você tiver afim de fazer o artesanato na sua casa, manda um WhatsApp aqui para a gente pedindo. Eu quero molde. Quero molde do ursinho. A gente vai te passar esses moldes aqui, ó. Eu acabo cortando tudo junto. Tudo bonitinho para você aí. Eu acabo cortando já as duas partes, né? Os dois tecidos. Você já riscou e já está cortando. E corto o tecido. Quem tem um pouco mais de dificuldade, faz a parte de baixo ou depois faz. Ah, mas com certeza. Eu ia ter que fazer um de cada vez, lógico. Esse ursinho aí não... O meu ia ficar com cara de tudo. Menos de urso. É, ia tudo feito a mão, né? Você não precisa costurar, assim, não precisa... Você vai riscar esses outros também, né? Que eu quero mostrar depois como é que você riscou direitinho. Pode mostrar bem? Isso. Espero eles fecharem aí na tua mão, ó. Para você riscar para eles mostrarem. Aí. Certinho. Aí, ó. Eu prefiro riscar com o lápis. Porque se fica... O lápis fica uma marcaçãozinha bem... Suavezinha, né? Suavezinha, né? Se errar... Porque às vezes é a caneta, pode ser que depois não... Você já está cortando os dois porque você, lógico, né? Mira Filizola vai precisar da frente do verso, correto? Porque você vai encher ele. Isso, é. Senão você corta os dois. Você pode pôr também com uma agulha, né? Para segurar o tecido. Você coloca... Apesar de que ele gruda, né? Para ele não... É. Mas o peito ele é bem fino, então ele não fica... Ele é firminho. Então, tá tranquilo. Quantos moldes são? Aquele... Esse daí é o que? É o corpinho, né? Você corta dois de cada. Tá. É o corpinho... O corpinho, a cabeça, o focinho... O focinho e o bracinho. E o bracinho. O bracinho que nós temos... Só quatro. Só uma dicasinha aí que... O bracinho vai ser quatro, é isso? Isso. Né? Você vai cortar duas vezes. É. Vou cortar duas vezes de cada. Tá. Nossa, que prática que você tem para cortar. Meu Deus do céu. Às vezes eu nem faço molde. Eu só não faço desenho, né? Eu já vou... A cabeça já foi. O bracinho que eu falo assim que... Na hora de fazer, eu vou fazer o bracinho. Vamos lembrar que o ursinho tem direito e esquerdo. Sim. Né? Então, cortou de um lado. Vira. Vira. Para fazer, né? Porque senão... Inteligentes, né? Tem que sentir, né gente? Porque senão depois o ursinho fica lá com os dois bracinhos virados para o mesmo lado, né? É, para o mesmo lado. Porque aqui, ó, você pode ver que ali os dois bracinhos ficam para dentro. Ó, que belezinha. Né? Bonitinho. Ó, que fofura, gente. Muito lindo. Eu costumo assim, eu corto tudo primeiro, eu deixo... É, depois vai... É, eu corto todas as partes. Xena. E é bom que, putz, gasta quase nada, né? É, eu coloquei esses materiais que nós passamos assim. Porque eu acho que é o mínimo que você consegue comprar. Né? Mas você faz... Como é um método, você faz vários ursinhos com esse mesmo. Já faz um monte. Então, aqui nós temos o focinho, né? Já recortou tudo? Já. Já falta o focinho, já cortou? Já. Ah, tá aí, de outra cor. Tá. É. O focinho a gente coloca de outra cor, normalmente eu coloco um tonzinho mais escuro. Tá. Né? Ah, sim. Para ficar o... É, um tonzinho mais escuro. Ótimo. Para dar uma... E aí nós vamos... Tudo cortado? Qual que é o nosso passo? Tudo cortado. Nós vamos fazer o caseado. Hum. Que é aquele pontinho... As pessoas hoje... Muita gente começa e já faz o patch, patch aplique. Uhum. Normalmente eu tiro uma linha, eu gosto de fazer dupla, mas eu tiro uma só. Ah, você não faz com a linha inteira porque fica muito grossa, né? Não, mas senão fica muito grosso. Aí fica um ponto bem grosseiro, né? Mas é bonitinho o caseado porque ele aparece, né? Eu gosto. É, quando a gente quer nunca sai rapidinho, né? É. Mas tranquilo, a gente tem que ter. Vai tranquilo. E aí eu coloco a linha, eu gosto de fazer duplo, mas eu coloco a linha aqui. Sim. Ah, tá. Para não ficar o nozinho. Tá. Para lá. Foi de primeira. Ufa. A gente ia ter que encerrar o programa se fosse eu. É, vamos lá. E a gente faz o caseadinho. Normalmente, quando eu começo pela cabecinha, eu sempre faço, eu deixo a parte do pescoço, né? Tá. A partinha, a parte de baixo aqui. De baixo. Para... Para encher? Para encher. Essa que você deixa aberta, então? É, eu deixo aberta. Então eu dou a volta, né? Tá. Porque eu tenho um ali já prontinho, já que eu vou... Por que que eu faço, ó? Porque aí eu não preciso dar o nozinho. Olha, você não precisa dar o ponto. Não preciso dar o nozinho. Se não fica aquele nozinho grosseiro. Vocês viram o que ela fez, gente? É. Se não fica aquele nozinho. Tá. E aí vamos lá, gente. Faz o caseadinho. Vai fazendo o caseadinho, né? E aí tem aquelas pessoas que tem o pontinho mais... Aí é o seu... Aí é o seu jeitinho, né? Se você quer... Pode fazer o pontinho do jeitinho que você quiser. Pode fazer o pontinho. Tem um nozinho aí que tá atrapalhando. Tem um nozinho aqui que... Todas as pecinhas... Eu faço o caseadinho. Você faz o caseadinho e todas as pecinhas, você não pode esquecer de deixar um buraquinho. É. Deixa um buraquinho. Pra você encher com o feltro. Né? Olha lá. Aqui eu faço adiantado já. Isso. Que você caseou. Dá isso aqui pra mim. Ó. Ela caseou tudo. Tá vendo? Toda a voltinha. E aqui, ó. O furinho. Mais ou menos... Mais ou menos uns dois centímetros, né? Mais ou menos pra você. Tanto que deu aí pra você. É. Conforme a pessoa for adquirindo... Prática. Aí você vai vendo o que você acha. Tá bom. Vamos dar uma pausinha aqui. A gente já continua já já. Eu vou chamar a matéria. E você aí, se tiver dúvida, já manda pra gente. Pede o molde pra você fazer aí na sua casa que fica uma graça. Super fácil. Facinho. Super fácil. Porque chegou a hora de fofura no SBT e Você. É a hora do Papo Sério, Mas Nem Tanto. Papo Sério, Mas Nem Tanto. Bem-vindos a mais um Papo Sério, Mas Nem Tanto. E olha, nós já estamos com os nossos convidados de hoje aqui no nosso sofá. A Maria Laura, o Enzo e a Laura. Tudo bem com vocês? Sim. Tudo. Muito bem. Quantos anos você tem, Laura? Dez. Dez. E você, Enzo? Seis. Seis? Oito. E oito anos. Vocês dois são irmãos, né? Sim. Muito bem. Hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho quem são vocês. O que vocês mais gostam e tudo mais. A gente vai começar falando pelo papai e a mamãe. O que vocês, dentro de casa, mais ouvem do papai e da mamãe? Eu não ouvo. O quê? Não vai arrumar seu quarto, não? Hã? Não vai arrumar seu quarto, não? Você não vai arrumar o quarto, não? Muito difícil. Tem que ficar falando. Falando, falando, falando. E vocês? O que você mais ouve do pai e da mãe? Vocês vão apanhar? Aham. Só isso. Vocês vão apanhar? Caiu seus dentes é? Não sei. Quanto tempo? Doeu? Doeu? Acho que faz isso. Uma semana. Outro doeu serve sangue, porque minha mamãe bateu o joelho nesse daqui, outro minha mãe tirou. Você bateu o joelho na boca dele? De propósito? Ele foi pular, aí bateu no meu joelho, que a gente tava brincando. E aí caiu? Aham. Porque ele tava brincando. Ele tava pulando. Porque a gente tava brincando com o cachorro lá da nossa tia. Entendi. E agora já vai nascer logo, logo o outro, né? Como é que você tá conseguindo comer assim? Não dói. Não? Mastiga com a gengiva? E falando em comida, o que é que vocês mais gostam de comer? Eu gosto de miojo. Ô, louco! Miojo de quê? De carne, de galinha e de legume? De galinha e caipira. Calinha e caipira. Fala. Eu tenho duas comidas favoritas. Pode falar duas? Pode. É macarrão e lasanha. Eu também. Hoje eu comi lasanha. Gosta de massa, então? Amo. Muito bem. Você gosta também de massa? Quando quer que eu também. Não, de macarrão. Só de lasanha. Mas miojo é macarrão, não é? É, mas... Miojo e macarrão é a mesma coisa? É. É? Mas o meu tem outro gosto. É. Eu também gosto de duas coisas, igual ela. Eu gosto de lasanha e de pizza. Gente, eu também gosto de pizza. Pizza é a minha preferida também. Você não gosta de pizza, Enzo? Eu gosto de pizza e chocolate. Só de chocolate? Vixe, Maria. E agora, o que vocês mais falam para o pai de vocês? O que vocês mais pedem, mais falam, mais enche o saco deles? É para comprar as coisas. Para comprar as coisas. E o lugar que vocês mais gostam de ir, qual é? Eu gosto de ir para a praia e chácara. Eu também. Também? Eu também. Eu gosto de ir no shopping, na verdade. Praia e chácara? Eu gosto de ir mais em shopping. Eu gosto de ir em praia e chácara. O que você faz na praia, Enzo? Só nada, mas... E brinca na areia. E um lugar que vocês não foram aí? Príncipe! A gente nunca foi para Rio de Janeiro, São Paulo. Isso, isso que eu ia perguntar agora. Qual é o lugar que vocês querem conhecer, que vocês não conheceram ainda? Rio de Janeiro e São Paulo. A Disney. A Disney? Eu quero conhecer os Estados Unidos. Eu quero... Eu quero Rio de Janeiro, São Paulo e também... A Disney. É. Eu também quero conhecer a Disney. E qual é o dia da semana que vocês mais gostam? Sexta. Por quê? Porque segunda... Ah, eu gosto de ir para o fim de semana, que eu só posso jogar videogame com o meu pai. Tá certo. Por quê, Fábio? Porque de segunda a sexta eu tenho aula. Quer dizer, segunda... Depende dos dias, agora eu não sei a quarentena. Hoje eu tenho aula e sexta. Aí segunda e sexta eu tenho aula. Aí sexta já acaba aula. Aí eu posso ficar sem mais valente. Muito bem. Então, muito obrigada por esse nosso papo. Eu vou pedir para vocês darem um tchauzinho para quem está lá em casa, nessa câmera branquinha aqui. Um beijo, gente. Obrigada. Mais um papo sério. Não, eu tenho muito tubarão, mas eu estou segurando ele porque ele é de perúcia. Não conhece o goleiro, o gato frangueiro? Papo sério, mas nem tanto. Gente, vocês não têm ideia como eu me divirto com essa criançada. É cada pérola que sai toda semana aqui no SBT e você, tá bom? E agora eu tenho um recadinho da Unify. É, um recado muito importante para quem sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E para você também, que pretende cursar uma outra graduação ou até se especializar em um curso de pós. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação. Humanas, exatas, biológicas. E, além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação. E logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Vamos ver. A Unify é o coração da nova alta paulista. A vinda do curso de medicina trouxe novas perspectivas à nossa região. A Unify se orgulha de formar profissionais com nível de excelência em suas áreas de atuação. Fechamos parcerias importantes com a Santa Casa de Adamantina e de Aracatuba. E não vamos parar. Novas parcerias acontecerão. Sejam muito bem-vindos à Unify. Aqui começa a construção de um novo caminho para a sua vida. Por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo. E todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado. O que resultou em parcerias como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e Aracatuba. Faz assim, entra no site unify.com.br, pesquise sobre o curso que você tiver interesse ou entre em contato com eles através do telefone 18 3502 7010. Não perca tempo e seja um universitário da Unify em Adamantina. Muito bem, mandou o WhatsApp para a gente? Vamos pôr no ar aí, ó. Pablo, de Rio Preto. Um abraço, Mira. Estou ligadinho no seu programa. Um abraço, Pablo. Um beijo para você. Obrigada pelo WhatsApp. Franciele, de Rio Preto. Mira, manda um beijo para o meu filho Gabriel, por favor. Manda agora, Gabriele. Um beijo, Gabriel. Ei, olha lá na frente da TV. Que lindo. Parabéns, Fran. José Bonifácio. É a Marcia que fala com a gente. Mira, amo vocês. Você está linda com esse vestido. Uh, obrigada, Marcia. Também adorei. Olha a Marcia aí, lindona. Beijo, obrigada, querida. Vamos ver quem mais está com a gente. Birigui, todas as cidades aqui. Que beleza. Rose. Oi, Mira. Boa tarde. Adoro o seu programa. Obrigada, Rose. Fico muito feliz, viu, gente? Muito feliz mesmo, com todos os recadinhos. Quem mais? Nina, de Rio Preto. Boa tarde. Estou amando o programa de hoje. Muito bem, Nina. Um beijo para você, querida. Valeu, viu? No próximo bloco, a gente vai terminar o artesanato. E ainda hoje, conversar com o doutor Rafael sobre quais são os exames que a gente faz, que não faz, que precisa, que não precisa. Quem sabe disso é o médico, tá bom? Eu já volto já, já. Estou aqui de volta e presta muita atenção quem mora em Rio Preto e região para os prêmios do Saúde CAP, que chegaram. Essa semana está demais. Confere comigo. No primeiro prêmio são 10 mil reais. No segundo tem um MOB. No terceiro tem mais um MOB. E no quarto prêmio tem um Honda Civic, mais 35 mil reais para você concorrer. Gente, ainda tem o giro da sorte, com 30 chances de você ganhar mil reais. Então, boa sorte para você. Compra já o seu título. Ceda o direito de resgate para ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. E depois você acompanha o sorteio que acontece dia 14, tá bom? Boa sorte para você aí de casa. E aí, tem dúvida quanto aos exames? O que você tem que fazer de check-up? Estou conversando com o doutor Rafael Rapp, que é clínico geral, a respeito disso. Doutor, tenho que fazer os meus exames todo ano? Por exemplo, eu costumo fazer assim. Comecinho do ano eu vou lá e tiro isso a limpo. Passo para o médico e falo, e aí, o que a gente vai fazer esse ano? Tanto na ginecologista, no meu caso, quanto no clínico geral. É legal a gente se organizar, criar uma rotina assim? Todo fevereiro, todo março, sei lá? Sim, sem dúvida. É importante até para você ter a sua rotina de exames, de consultas. Você marcar na sua agenda, ter aquele período, seja nas suas férias, seja no próprio horário de trabalho. Que você tire aquele tempo para você ir no médico e, caso necessário, fazer seus exames. Então, é importante anualmente você reservar um horário na sua agenda para buscar uma avaliação clínica geral. E quem é que sabe qual é o exame que eu tenho que fazer? Sou eu ou é você? Hoje em dia a gente sabe que uma popularização na internet, o fácil acesso às buscas, às pesquisas, né? Muita gente quer fazer um exame porque acha, porque viu um parente, um amigo, um vizinho com alguma determinada doença e quer fazer aquele exame, né? Mas a avaliação clínica do médico, o raciocínio dele vai direcionar para a necessidade dos exames a serem feitos. Exames básicos, né? De sangue, né? Toda pessoa deve fazer. Quais são eles? Um hemograma, né? A gente estava falando do hemocentro, né? Então, o hemograma ele consegue detectar inúmeras doenças. Desde uma anemia até um problema de uma deucemia, por exemplo. Então, o hemograma completo, ele te dá bastante informação. É um exame barato e qualquer indivíduo faz rapidinho. Assim como o hemograma, o que a gente chama de teste lipídico, né? O perfil lipídico, que inclui o teste de colesterol total e as suas frações e uma glicemia, que detecta aquela gordura no sangue. Tá. E um teste de glicemia, para detectar ou não o diabetes. Certo. Então, esses são exames básicos. Básicos, mas fundamentais para se descobrir alguma coisa. Exatamente. Obviamente, tem outros exames também baratos, também fáceis de serem feitos, mas que não são tão necessários de um modo geral para a população. Aí a gente vai pedir um exame mais específico, se caso esses básicos saírem alterados. Exatamente. Aí que vai... Ou, que nem a gente comentou, dependendo da idade do paciente, pessoas com mais idade precisam de um cuidado mais detalhado, um teste de função renal, que é aquela creatinina nos pacientes mais idosos, aparecendo... Isso quer dizer, idoso, muda? Muda, muda um pouquinho, o enfoque é um pouquinho maior, porque a prevalência de doenças no paciente idoso é maior do que o paciente adulto jovem. Sim. De 20 aos 40 anos, obviamente, se você não tem tantas doenças como tem acima dos 60 anos. Perfeito. A Javista, hoje, a campanha de vacinação contra a Covid, ela é focada nos pacientes idosos, primeiramente, que são aqueles pacientes que têm comorbidades, ou seja, são os fatores de risco maior para um agravamento da Covid, por exemplo. Perfeito. Então, você da terceira idade... Bom, quem é da terceira idade já se conhece também, né, doutor? Já se conhece o suficiente, já sabe do seu histórico, já sabe o que precisa cuidar e não pode descuidar. E quando a gente fala de criança, a criança vai no pediatra, ela faz aquele acompanhamento mensal no começo, né, para ver se está tudo certo, se está crescendo e tal, depois de maiorzinha, ela também tem que entrar nesse esquema de fazer exames anuais? Não há necessidade, não há necessidade. A criança que a gente chama ígida, ou seja, saudável, ela não há necessidade. Obviamente, você tem condições da avaliação clínica também, detectar alguma alteração. Por exemplo, se a mucosa, se a pele estiver descorada, suscitam uma anemia, isso complementa com o teste de hemograma, né? Mas a consulta periódica, ela é fundamental, mesmo a criança não tendo problema, né? E quando que eu tenho que procurar um especialista? Porque tudo isso que a gente está falando, o clínico geral, ele faz, né? Muita gente já vai para esse primeiro acompanhamento e você procura o clínico. E quando que eu devo procurar um especialista, doutora? É quando aparece um problema, por exemplo, ah, na visão. Isso. Aí eu sinto que tem alguma coisa específica nos meus olhos. Aí eu não procuro o clínico, aí eu procuro um especialista. Isso. O exemplo que você comentou é clássico, né? Então, a busca de um oftalmologista, quando de o surgimento de alguma dificuldade visual, ele é fundamental. O clínico geral, ele não vai conseguir te ajudar. É isso que eu ia falar, ele sai nesses primeiros exames, né? Não vai, não vai ter condições. Então, uma avaliação diretamente com o oftalmologista, ela é importante. Agora, a maioria das outras doenças, né? O clínico geral, ele consegue te direcionar, caso necessário for, para uma especialidade. Tá. Então, assim, é fundamental que esse direcionamento seja pelo clínico geral. Perfeito. E não o paciente em si procurar o especialista. Isso acaso aumentando demais os custos em si de saúde, né? A solicitação de exames desnecessários, encarece tanto o sistema público quanto o privado. Então, o clínico geral, ele deve direcionar a consulta com o especialista. Perfeito, doutor. E, para a gente encerrar, muita gente mudou a rotina durante 2020, né? Mudou a rotina de tudo, né? Trabalhava, agora trabalha home office, muita gente perdeu o emprego, muita gente engordou, muita gente emagreceu, né? Aconteceu de tudo em 2020. Quando há uma mudança de rotina na nossa vida, a gente deve refazer esses exames? Exemplo, poxa, Mira, eu tinha uma alimentação um pouco mais regrada, agora eu tô em casa, não tô comendo muito bem. Ou eu engordei muito, né? Ou então eu descuidei da alimentação, fazia esporte e não faço mais. Alguma coisa, assim, que mudou. Eu preciso refazer esse exame antes de um ano? Você acha que é necessário ou não? A necessidade, sim. Como você mesmo falou, a obesidade, ela é um fator de risco para inúmeras doenças, tá? Então isso favorece, sim, vai indicar a necessidade de novos exames ou abreviar e até o surgimento de sintomas, né? A obesidade, por exemplo, pode precipitar um sintoma de refluxo, azia, queimação. Então isso daí, você vai acabar indo para o médico por conta disso. Vai aparecer algum sinal, né? Isso. E nessa pandemia, o que a gente vê é que muita gente se tornou sedentário, né? Ou seja, deixou de fazer alguma atividade física, ficou mais em casa, assistindo televisão e tudo mais. Então, o sedentarismo é muito prejudicial para a saúde das pessoas. Acarreta inúmeras doenças. Sim, sim, sim. Tá? Obesidade acarreta inúmeras doenças. Então, a prática de atividade física, ela é fundamental para você, para a sua manutenção do seu estado saudável. Perfeito. E uma alimentação correta também. Muito bem. E a gente está falando de saúde, né, doutor? Exatamente. De saúde em primeiro lugar, gente. Então, já sabe tudo certinho aí que você tem que fazer. Anota direitinho. Eu vou terminar o artesanato agora, mas o doutor vai continuar aqui. Então, se você tiver alguma pergunta, tá? Um pouco mais específica aí, se você puder e o doutor puder responder, pode mandar aqui através do nosso WhatsApp que a gente conversa sobre isso. Combinado? Vou ali na Jaqueline. Doutor, dá licença um pouquinho, que ela já estava esperando com um ursinho. Ai, eu fiquei tão apaixonada por esse ursinho. Ele é tão simpático, né? Ele é muito simpático. É bonitinho. Ó, já começamos fazendo outro bloco. Se você perdeu, você vai lá hoje à tarde em tela2.com.br que você revê não só esse programa, como todo o nosso conteúdo aqui do SBT. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Fizemos, caseamos todas as pecinhas. Normalmente, eu vou fazendo uma por uma. Então, eu faço, nós vamos encher com a manta. Eu indico assim, ó, deixar ela bem fofinha, porque senão fica durinho. Então, quanto mais fofinho, melhor. Melhor. Você vê que eu tinha um saco dessa manta em casa? Meu cachorro pegou uma vez. Pensa que até hoje eu encontro manta em algum lugar. Espalhou no quintal, mordeu, engoliu e tudo mais. Deixa encher um. Sim. Vai lá. Olha o pequenininho em você. Ah, você vai forçando. É, vou fazendo as partezinhas. Ela já pôs as duas orelhinhas, ó. Melhor ele pode pôr de pouquinho, sim? Pode. É como eu te falei, eu prefiro dar uma fofiada, porque senão ele fica... Sim. É. Você vai apertando. A intenção, é, a intenção não é limpar, socar, né? É. Senão fica duro. Ele fica molhinho, assim. É. Tá dando arrepio, sabe? Tipo um budão. Vem cá, ursinho. Vamos, ajuda a tia Mira, ursinho. Nossa, foi. Gente, tem muita gente mandando WhatsApp, pedindo o molde. Calma aí, que a gente tá no ar. Estão chegando também as perguntas, tá chegando muita coisa. Então, assim que o programa terminar, a nossa produção encaminha pra você. Aí, o molde. Tá? Sou devagar, né, fia? É. Tem um tempo de prática, que nem você não. É tão gostoso fazer artesanato, né? É tão gostoso o trabalho manual, né, gente? Os meus ficam horríveis. Mas, só de... Não, mas é verdade. Eu não sou profissional. Agora, só de você fazer, já é gostoso. E aí, você pega as partidas e quando você vê, né, o ursinho pronto, você fala, Nossa, foi eu que fiz. Eu que fiz. É. Sim, sim. Tem aquele, Nossa, foi eu que fiz. Vai socando nos cantinhos. Acho que precisa de mais um tico aqui na pontinha. Como é que você sabe que já deu o tanto de... Você vai apalpando? Vê. É. Normalmente, aqui que... Acho que eu faço um tico ainda, né? É. Porque, senão, ele fica... Eu falo assim, o finalzinho que eu vou, vou fechando e vou colocando só... Ele fica durinho. Ele fica durinho. Encheu tudo. Não esquecer de costurar o buraquinho. É. Fecha. Fecha. Né? E eles vão ficar assim. Assim. Certo. Fecha com o caseado, gente. Continua o caseadinho que você tinha feito antes. Você continua esse caseado. Então, aqui ficou, ó. As pecinhas. A cabeça. O corpinho. Que parece uma cabeça orelhuda, mas não é. É o corpo. Tá? É a perninha. É assim, ó. Certo? E os dois bracinhos. Aqui. E cheinho. O focinho não enche? Não. Não. A gente só vai colar ele. Ah, tá. O focinho nós vamos só colar ele. Então, vamos montar agora. Vamos lá. Ah! Hum. Detalhe. Vamos fazer uma sainha. Hum. Essa aqui. Essa sainha. É assim. Ó. 20 centímetros. Pode dobrar. Você pode passar, mas, ó. Pronto. Passado. 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 E eu passada. Com essa passada. Passou ali. E aí, nós vamos... Franzir. Só. É isso? Franzir. Vai e vem, vai e vem, vai. Vai e vem. Vamos lá. Vai e vem. Nossa, você olhando assim parece tão difícil. Até o fim. Certo. Estamos aqui. Olha lá. É essa sainha aqui. A sainha. E você dá a volta toda. A gente vai te mostrar como é que põe agora. Quando você vê, parece assim, né? Nossa, mas não tem segredo nenhum. Difícil, mas não tem. Coisinha bem simples. Sim, sim. Né? Boa. Você pode colar. Você pode... Aliás, eu vou colar, mas você pode costurar as pecinhas. Mas, quando eu colo, eu acho que ele fica mais firme. Entendi. Ele fica mais firmezinho, porque é gostosinho. Porque eu uso... Você usa cola quente ou cola de tecido? Cola quente. Cola quente. Tá. Eu uso a cola quente mesmo. Primeiro, você começa pela sainha? A sainha, e eu até finalizo. Eu não dou acabamento nela na agulha. Eu só faço... Deixo uma linhazinha sobrando. Porque aí eu vou dar acabamento nela aqui com a cola quente. Ah, a saia você também cola. É. Eu colo ela. Perfeito. Né? Cola a sainha. Vamos lá. Eu, como sou ruim de costura, eu gosto da cola. Não tem jeito, né? Porque... É prática, né? Colou, acabou. E rapidinho ela... É mais fácil, né? Você pode fazer com a cola de tecido, mas a cola quente tem a praticidade de colou, tá pronto. A cola de tecido fica meio dura, né? É. Fica aquela casquinha dura. E aí... Pronto. Já tá vestidinha a nossa linhazinha. É. Depois a gente vai fazer o acabamentinho aqui atrás pra não ficar feiozinho, né? Agora vamos colar o quê? Os bracinhos. Gente, é muito barato. É muito barato. Feltro é barato. Linha, tecido, se você tem aí em casa, pode ser um retalho. Colou o bracinho já. Colou o bracinho. Boa. Agora... Cabeça. A cabeça. E cola rapidinho, né? Cola rapidinho. E o focinho? O focinho... Se tiver pro último, não. Vai. Tá. Segurar um pouco, né? Pela nossa, já colou? Já. Vamos lá. No focinho. Passamos aqui. Ó. Eu costumo pôr... Vou prender ela aqui. Esse olho é colado? Sim, eu colo pra cola quente também. Ah, é mais fácil, né? Porque é um olho... Pode colocar aquele olhinho móvel. Só que dependendo do jeito que você cola, o ursinho fica vesgo, né? Fica, fica. Fica. O ursinho, dá pra decorar berço, dá pra decorar o quarto, dá pra fazer... Nossa. Você consegue diminuir o moldezinho e faz aqueles móveis, né? Verdade, verdade. Faz vários. E aí a gente vai incrementando, né? A menininha aqui... Lacinho. Coloca o lacinho, uma florzinha no vestidinho. Ai, gente, que fofurinha. Vamos pôr dois lacinhos aqui. Esses lacinhos a gente já compra pronto, tá? Não tem. Não tem de monte, né? É. Ai, que graça. Compra prontinho. Muito rápido, gente. É muito rápido. Pra fazer centro de mesa, chá de bebê, chá revelação, né? Então... É, o chá revelação é uma boa também, né? Que tem o menino e a menininha, ó. Ai, que amor. Lindinho, lindinho. Muito fofa. Muito fofa. Olha. Prózinha. Perfeita. Gente, eu tô boa porque não dá trabalho. Não é super fácil fazer o acabamento das costas. Porque... Nem precisava, né? Mas se quiser... O acabamento fica aqui, né? Fica franzidinho, então... Eu corto... Um pedacinho. Um tecidinho, é. Que eu vejo que vai. E eu vou fazer uma golinha. Vou improvisar uma gola, pra falar a verdade. Vou na cola quente, por ser rápida ali. Prática, né? Dobrei. Escolei. Estirar. Ah. Ah. Entendi. Só pra... Só pra tampar essa... Tampar, é. Esse franzido. Às vezes a cola quente, às vezes... Fica parecendo, né? Pra fazer o acabamento. Pra você entender esse acabamento aqui, ó. Tá? É esse da golinha aqui, de cima do vestidinho dela. Sainha, vestidinha, você que sabe. E se você for daquelas... Boa mesmo, que capricha mesmo. Você pode fazer outras roupinhas, pode fazer vestidinho. Pode fazer o vestidinho. Pode fazer o que você quiser. Eu tenho esse e resolvi, criei, fiz um macacãozinho. Muito lindo. Muito bom. Depois a gente vai fazer a caixinha no próximo bloco? Sim, sim. Então, combinadíssimo. Tá aqui o ursinho. Gente, qualquer dúvida, manda no nosso WhatsApp aí. E no fim do programa, a gente manda o molde pra você. Combinado? Agora, uma e quarenta e um. Vamos dar uma olhada quem que tá com a gente aqui. Mandando beijo, abraço, aperto de mão. Birigui, a Josiane. Oi, meu filho adora ver seu programa. Coloca a foto dele aí na TV. Coloca. Sim, dona Josi. Tá aí, ó. O filhão da Josi. Um beijo pra você. Obrigada, lindo, pela audiência, viu? Valeu. Tanta gente de Birigui, né? Agora, a Arasatuba e a Elenice. Oi, boa tarde. Amo você. Estou com a minha filha Estera assistindo ao SBT e você. Quero o molde. Obrigada. Vamos mandar pra você, Elenice. Você vai fazer os ursinhos aí, ó. Vai vender, vai deixar a criançada feliz, tá bom? Obrigada pela audiência. Um beijo, ó, gente, lá na TV. Danilo de Birigui. Boa tarde, Mira. Danilo e Vânia ligadinhos no programa. Aê! Muito bem, Danilo e Vânia. Beijão pra vocês dois. Isso aí. Hora do almoço é aqui no SBT e você. Não tem pra ninguém, não. Obrigada. Hélia de Andradina. Mira, adoro o seu programa. Assisto todo dia. Já aprendi muito assistindo. E faço adorno pra peça. Qualquer dia, manda foto. Manda sim, Hélia. Manda que a gente quer conhecer aí a sua arte. Combinado? Obrigada, viu? Um beijo. Um beijo pra todo mundo. Porque, ó, chove o WhatsApp. A gente não consegue colocar todos no ar. Mas um dia vai. Um dia vai. Você não pode desistir. Vai tentando aí que um dia você aparece aqui no ar com a gente, tá bom? Ó, vamos pro rápido intervalo. E eu volto já, já. Não sai daí, não. Que tem uma linda caixa que a gente vai decorar juntinho. Acerta o seu relógio aí. Uma e quarenta e quatro. E agora eu quero conversar com quem mora em Aracatuba, Presidente Prudente e toda essa região. Pra gente prestar atenção nos prêmios dos SP Cap da semana. Já falei do Saúde Cap, agora é a vez do SP Cap. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo tem um Mobi. No terceiro, mais um Mobi. E no quarto prêmio tem um Honda Civic, mais 35 mil reais pra você concorrer. Ainda tem o Giro da Sorte com 30 chances de ganhar mil reais. Então, boa sorte pra você que tá em casa. Vai lá, corre, é baratinho. Compra seu título, ceda o direito de resgate pra ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. E depois você acompanha o sorteio que acontece aqui, dia 14 de fevereiro. Tá bom? Boa sorte pra você. Você gostou do ursinho? A gente vai te mandar o molde, mas não acabou. Não acabou? Porque a Jaque trouxe essa caixinha linda aí pra você colocar no quarto do neném. E o seguinte, que eu penso também, eu gostei tanto da caixinha, que se você, dependendo do jeito que você decorar, né, Jaque, eu posso pôr no meu quarto. Pode, pode sim. Eu posso pôr no meu quarto. Eu trouxe a mesma... É só não fazer pra combinar com a ursinha. É, pra combinar com a ursinha. Mas aí você pode colocar o tecido. A caixinha eu compro pronta. Essa caixinha você encontra ela cru, mas agora pra facilitar a nossa vida... Ela já vem pintadinha. Ela já vem pintadinha, mas você encontra... Você encontra, né? Muito bem. Vou passar a lista de material da caixinha, tá? Pra você anotar aí, ó. É um porta-treco. Tinta branca, se ela vier crua, né, pra você pintar. Isso. A lixa de madeira, se você também for pintar a caixinha. A cola de tecido, a cola quente, o tecido que você vai encapar, uma fita de um metro, mais ou menos, de fita, pincel e linha. Tira a foto aí da TV. Muito bem. E aí você faz o conjuntinho. Por onde começamos, meu amor? Vamos lá. Vou tirar a tampinha aqui pra ficar mais prático. Se a pessoa quiser, ela pode decorar a tampa. Se ela comprar cru, ela lixa, ela limpa e ela pinta. É, se você comprar cru, você passa tinta. Primeiro você passa tinta branca. Tá, depois lixa, né? Depois você lixa. Tá, pra ficar lisinha. Pra ficar... Isso. E aí nós vamos... Que cola que é essa aí? Essa é uma cola branca normal. Tá. Às vezes eu uso até aquela que a gente usa na escola. Tá, isso. Eu uso o pincel pra ser mais prático, né? Perfeito, não fazer sujeira. É. E nós vamos lá. Ah, é bem mais fácil, bem mais barato do que cola de tecido. Porque pra fazer coisa grande assim, se você for usar cola de tecido, você tá morto. A colinha branquinha vai que vai. Passou na metade da caixinha. É. E que eu escolhi fazer... Tá, assim. Mas cada um... Então você vai ver o que você... Você vai definir, né? O espaço onde você vai pôr... Perfeito. No caso, eu vou fazer ela inteira com o tecido, mas a pessoa pode fazer coração. Tá, e o jeito que quiser. E você cola ela toda. Você não cola só as bordas, não, né? Não, eu colo toda porque senão depois ela fica soltando. Porque às vezes ninguém quer a caixinha simplesinha lá no quarto. Então quer o kit... Vamos ver quem que tá com a gente aí comentando do artesanato que a gente tá fazendo hoje. É a Ana. Ana Cristina, ela é de Sales. Boa tarde. Adorei a aula de artesanato. Muito legal, né, Ana? Eu também gostei. Eu também gostei. Eu gosto quando a gente vê alguma coisa. A hora que eu vi esse ursinho, a hora que eu cheguei aqui antes de começar o programa, eu falei, ah, nunca. Nunca vou fazer esse ursinho. Nunca. Difícil. É muito lindinho. Tudo que é muito lindinho a gente acha que é difícil, né? É simples, né? E não é, gente. É simples. Dá pra fazer. Passou a cola nos quatro lados. Passou a cola. Acerta direitinho. Você já mediu esse paninho antes pra dar certinho aí, tá, gente? Já, mediante. Já, mediante, né? Não esquece. A gente vai lá, mediante. Já ficou bonitinha. Já deu outra cara, né? Já. Já faz parte, já é outra peça. Na fita. A fita. Eu gosto de usar essa fita de gorgurão. Tá. Porque ela não tem avesso, né? Sim, sim, sim. Ah, legal. Prefiro ela do que... Porque o cetim, ela marca. Quando você passa cola, às vezes... É verdade, é verdade. Fica aquelas bolinhas, né? É, fica... Agora você mudou de cola. Isso, mudei de cola. Porque essa cola de silicone... Mais facinho. Mais facinho. Ela vai melhor, né? Pra acabamento, né? E pra não marcar... Que bonito. Eu falei, é... A gente falou um metro de fita, né? Mas aí vai de acordo com a peça que você vai... Porque aí, o que eu já tô pensando aqui, ó? Que se for pro quarto do nenê, você já pode fazer aqueles outros potinhos menores. Tudo combinandinho. De pôr o cotonete, de pôr o algodão, de pôr a gase, né? E tudo mais. E a fita, ela vem pra dar um acabamento. Boa. Ai, que lindo. Gracinha. Vocês perceberam, né? Que é o mesmo tecido da saia da ursinha, né? É, mulher é cheia de combinar, né? Tudo combinandinho aqui, é lógico. E aí, pra não ficar só assim, nós vamos fazer um lacinho. Uhum. Se quiser também, pode comprar pronto. Pode comprar pronto. Olá. Mas eu gosto desse modelinho. Vou voltar aqui na cola quente, por ser mais prática, né? Tá. Essa daqui, cuidado, só pra não queimar na hora de fazer a voltinha aqui. Ai, que bonitinho. Quem sabe, 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 né, gente? É esse negócio. Quem sabe, sabe. Você vai fazendo, fazendo, vai pegando jeito, vai aprendendo outras coisas. Faz um curso aqui, faz outro lá. E quando você vê, você tá profissional no assunto. Pra fazer um lacinho. É tudo isso pra falar que eu achei bonito o lacinho que ela fez. Olha lá. Aqui. Ô, meu Deuso. Rafael, teu filho tá com quantos anos? Vai fazer quatro. Quatro? Isso. Você não gosta mais de ursinho? É. Gosta, gosta sempre. Ainda gosta, né? Ah, a gente pode colocar, né, umas florzinhas que também a gente encontra, por metro, só pra... A mesma, é, parecida com a do vestidinho também. Só pra colar. Vira pra lá um pouquinho pra gente ver. Isso. Ô, meu Deuso. Só pra decorar isso. Tão simples e tão lindo, gente. Tá entendendo? Tão simples e tão lindo. Tão simples e tão lindo. Aquela pecinha branquinha. Básica, imagina. E outra. Vai comprar. Vai comprar pronto, assim, bonitinho, tudo legal. Você vai pagar uma nota. O preço sobe muito. Ou seja, você pode ser esperto, fazer e vender. E você pode fazer em casa, né? Faz em casa e revenda. Pronto? Prontinho. Ai, adorei, Jaqueline. Adorei você. Obrigada pela tua simpatia, viu? Por você ter ensinado aí pra gente tão didaticamente. Deixa eu pôr o menininho aqui junto. Eles iam fazer a duplinha aqui pra vocês verem. Ó, meu Deus do céu. Fica cuticote. Se você perdeu o artesanato, você tá ligou a televisão agora, alguma coisa assim, quer aprender, não esquece. Vai lá no tela2.com.br. Lá você vai ter todo o nosso conteúdo, todos os programas, não só de hoje, não só do SBT e você, tá? Você encontra tudo lá, as matérias, falando sobre o Hemocentro, né? Hoje a gente falou a respeito disso também. Tem dúvida? Entra lá e vê direitinho. E se você quiser o molde, aguenta um pouquinho, o programa tá acabando. A produção já vai enviar pra você através do WhatsApp, que são esses daqui que ela já tinha separado tudo bonitinho, tá? Facinho pra você já recortar aí na sua casa. Mais uma vez, obrigada. Ficou lindo, viu? Ficou muito legal mesmo. Doutor, obrigada por hoje, pelas informações aí. Eu tenho certeza que alcançou bastante gente lá em casa que não tava pensando, né? Em programar os exames e agora vai fazer. Eu que agradeço e sempre é um prazer estar aqui. Obrigada, obrigada mesmo. E ó, gente, amanhã eu tô aqui. É lógico, lógico. Eu sou a trabalhadora, assalariada, é. Tô aqui, meio dia 40, esperando vocês. E ó, amanhã o que que é? É quinta-feira, é dia de bichinhos lindos, maravilhosos. Semana passada a gente trouxe o bode Joaquim, né? Lembra do bode Joaquim? Ficou muito legal. E amanhã a gente vai falar de um assunto importante também, que é o banco de sangue animal. Você sabia que existe? Pois é, existe sim, viu? E a gente também vai falar sobre os benefícios da caminhada, da corrida e os cuidados que a gente tem que ter na hora de praticar esse esporte. Combinado? Então eu espero vocês meio dia 40. Obrigada por todo o carinho, pelo WhatsApp. Lá no meu Instagram também, lá no meu Facebook também, ó. Um beijo pra todos vocês que aparecem por lá, tá bom? E eu volto amanhã. Agora você continua na programação do SBT, que tá chegando o SBT Esporte. Beijo, tchau! E aí E aí E aí E aí What keeps the planet spinning Ah, the force from the beginning